Só pra quem não entende, quando você lança uma música com outra pessoa no Spotify, por exemplo, vou lançar uma música com o Gustavo Lima, por exemplo, e eu tenho zero ouvintes mensais, ou seja, eu não tenho nenhum ouvinte, ninguém nunca me ouviu no Spotify. Quando eu lanço em collab, que é a vírgula que o Tuca tá falando, né, eu vou acabar pegando os ouvintes do Gustavo Lima, não todos, mas as pessoas que derem play naquela música, que elas estão ouvindo através do perfil do Gustavo Lima, elas vão tornar um ouvinte mensal da Bia a partir daquele momento. Não é um número falso, é um número verdadeiro, é uma estratégia que eu acho que tem que saber ser usada. Eu acho que tem que ser usada sim, eu acho muito foda, a Collab proporcionou que vários artistas pudessem escalonar, né, e crescer e mostrar o seu trabalho, mas é uma estratégia que você tem que usar com cuidado, porque não adianta um artista do zero lançar com alguém muito grande, porque ele vai ter aquele boom de números, mas ele não tem conteúdo, as pessoas não tem com o que engajar, não tem o que ouvir depois, não tem o que ver na rede social, então acho que tem que ter esse cuidado. Mas esse número cresce, assim, exponencialmente, principalmente quando você lança com alguém grande. Agora, o que acontece? A métrica muda a cada 21 dias. Então, se eu dei um play hoje na música, eu me torno um ouvinte mensal. Se eu dou um play depois, por exemplo, se eu não dou um play mais naquele momento ali, e passo 21 dias sem ouvir aquela música novamente, eu caio de ouvinte mensal. Então, se 100 mil pessoas deram um play hoje, 100 mil pessoas, 100 mil contas diferentes deram um play hoje, você passa a ter 100 mil ouvintes mensais. Se em 21 dias ninguém voltar a ouvir, você cai e volta para o zero de novo. Comum que as pessoas, algumas repitam, outras não, outras entrem nesse meio do caminho, e a cada dia que você escuta, conta 21 dias a partir daquele dia. Obrigado. Obrigado.